Aleluia Apoderam o nome de Jesus Apoderam o nome de Jesus Apoderam o nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias Apoderam o nome de Jesus Apoderam o nome de Jesus Apoderam o nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército abundante Cadeias quebrar, cadeias quebrar e cadeias quebrar Cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrar 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 Pode sediar e vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode sediar e vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode sediar e vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar E pode sediar e vem E me batizar com fogo E acende a chama em mim E me batizar com fogo E acende a chama em mim E me batizar com fogo E acende a chama em mim E me batizar com fogo E acende a chama em mim E a nossa geração tem lenha pra queimar E pode sediar e vem nos batizar E a nossa geração tem lenha pra queimar E pode sediar e vem nos batizar E nos batizar E nos batizar E nos batizar E nos batizar 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 Renovar, renovar, restaurar, libertar, transformar e curar Renovar, transformar, libertar e curar Transformar, batizar, libertar e curar E curar, e curar, e curar Louvado seja Deus Bate as palmas bem fortes para o nosso Senhor Jesus Obrigado a todos que vieram de perto, que vieram de longe Que Deus abençoe a cada um de vocês Amanhã encerraremos com chave de ouro também Todos esses quatro dias foram dias de excelência Obrigado ao pastor Gilmar, que Deus abençoe Obrigado cantora Sulamita, seu esposo